Música Deus deu a sua chamada e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas é muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar em um programa sensacional que nós vamos ter hoje eu vou receber hoje, você vai ver daqui a pouco o pastor Bené Gomes comigo aqui, vamos bater papo, cantar muito talvez uma das pessoas que compôs as músicas mais cantadas em nossas igrejas, em todo o Brasil ele vai falar até um pouco do processo de como foi para compor músicas do tipo A Único que é Digno e outras mais lembra do Coenoni? Eu cantava muito, na igreja todo mundo tocava, eu gostava de ser baterista, tirava lá uns solos e tudo mais a gente vai falar um pouco dessa história abençoada que o pastor Bené tem aqui mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo os semeadores também tem que cantar em casa e além de cantar tem que ligar para cá também né pastor? vão relembrar com certeza, vão ficar emocionados e aí eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um para lembrar assim, poxa Boas Novas é uma benção realmente nas nossas vidas eu preciso semear, eu preciso colaborar com essa obra e eu queria até agradecer também André, o Patrick e a Maria Sobral que são semeadores também, estão aí semeando mensalmente e fielmente aí com esta obra de fé e mandar um grande abraço para a zona oeste do nosso querido Rio de Janeiro aqui ali a participação especial do Rafael Rodrigues que é do coral Sou Emanuel e ele está com muita vontade de trazer aqui no Boas Novas no ar vai fazer contato aí com a produção, mandar vídeo aí vamos ver aí, não é verdade? foi bom, com certeza vai chegar aqui no Boas Novas no ar e vai ser uma benção muito grande e de edificação para o pessoal que está assistindo e André, a gente está aqui aguardando a ligação, o zap, o e-mail do pessoal as contas bancárias passam aí durante todo o programa, não só no programa né? mas em toda a programação da Boas Novas, sempre aí o semeador não para é 24 horas no ar e a gente aguardando aqui o contato do pessoal e a participação e contando aí com essa atitude de fé de todo esse povo que está sendo abençoado para alcançar muitas outras vidas, está certo? é isso aí, você pode ligar o número que está aparecendo na tela obrigado professor Ronaldo se você também ministra, tem vídeos, quer mandar, manda para a gente aqui e a gente quem sabe pode convidar você para conversar e mostrar o que Deus tem feito na sua vida para todo o Brasil aqui na televisão eu vou para um rápido break, na volta prepara o seu coração que nós vamos louvar ao Senhor a gente volta já já hoje o programa é muito especial recebo uma pessoa abençoada por algum tempo ministrou muito sobre a minha vida porque eu era ovelha, logo que eu mudei para o Rio de Janeiro ia na igreja onde era ministrado pelo pastor Maurício Fragali e o pastor Bené Gomes e hoje recebo ele aqui no Boas Novas no ar você que lembra do Ministério Coenonia, de louvor e outras músicas que marcam a história da igreja eu recebo o pastor Bené Gomes pastor, muito obrigado pela sua presença alegria mesmo de receber aqui alegria minha também o senhor tem em mente quantas músicas compostas ou gravadas o senhor já tem? cara, eu... é tanto? há dois anos atrás eu disse que eu tinha 120 lembra de todas? se eu falar o título, quanto é essa? lembra? nem lembra não dá mais mas 120 então em 30 anos compondo 120 dá 4 por ano eu costumo dizer que em cada estação eu componho uma canção uma canção eu sei que tem gente que tem uma produção enorme a Zaf tem mais de 700 e o Marcos Salles deve ter bastante eu conheci alguém que tinha mais de mil mas você falou uma coisa interessante aí no início que eu atribuo isso à graça de Deus apesar de não ser um compositor assim tão compulsivo são músicas que marcaram época que as igrejas cantam até hoje e aquilo que eu falo e isso é normal talvez na própria música você tem música que a gente chama prazo de validade que às vezes bom, todo mundo canta tudo mas às vezes é aquilo como eu falo quando você também compôs não tinha redes sociais e tudo não existiam tantas rádios evangélicas que tocavam as músicas quem tocava era a igreja e acho que essa talvez seja a maior validação de quando Deus quer levar alguma música além quando todas as igrejas cantam então a grande parte das suas músicas não tem prazo de validade até hoje no culto de oração no culto de domingo e tal aqui ali tem alguma coisa e quando não tem o pessoal canta as músicas atuais quando puxa uma dessas aí a igreja inteira canta até ele assusta um pouco disso já foi pro exterior e o pessoal todo mundo canta todo mundo conhece todo mundo assim eu tenho certeza dentro dessa nossa fala que eu não vou conseguir em todos os lugares onde as minhas músicas são cantadas perfeito eu não vou conseguir e graças a Deus por isso que bom que a música vai em lugares que você fisicamente e talvez nem virtualmente eu vou conseguir estar em todos os lugares mas nos lugares que eu consegui ir assim seja no Japão na Ásia na Coreia seja caramba lá no Canadá em todos os Estados Unidos Europa África aqui mesmo na América do Sul onde a gente canta as pessoas dizem cara como essa música foi usada por Deus como eu estava falando com e muitas vezes cantam e não necessariamente sabem que o senhor é o compositor delas e gravou aí tu vai num lugar e está todo mundo cantando e você está ali poxa estão cantando uma música mas não sabem até hoje às vezes quando eu começo a compartilhar algumas dessas canções e eu vejo a reação do povo dizendo assim é ele que compõe essa música é ele o autor caramba você em casa vai ter essa reação vamos fazer um poporrizinho e acho que você em casa vai falar assim gente é ele quem pode livrar como o senhor ele é poderoso pra me guardar quando os meus inimigos se levantaram contra mim o senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória olha outra quão formoso és essa é linda rei do universo tua glória enche a terra e enche o céu tua glória enche a terra tua glória enche o céu tua glória enche minha vida senhor maravilhoso maravilhoso e aí vai né vou lá outra o espírito de Deus está aqui essa maravilhosa operando em nossos corações trazendo sua vida e poder ministrando ministrando sua graça e amor outra como é precioso irmão estar junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do calvário sua vida trouxe a nós a última ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal imortal invisível mas real a ele ministramos o novo todos juntos coroamos coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó rei Jesus adoramos adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ser a ti para quem não é um compositor compulsivo tá bom né gente todo mundo em casa cantou todas é incrível em que circunstâncias tem algum tipo de curiosidade por trás da composição de alguma dessas músicas como é natural Deus colocou ou acordei ou alguma delas tem alguma história bastante curiosa essas cinco tem histórias marcantes quem pode livrar foi quando eu tive um acidente um acidente de grandes proporções que era para a morte de carro de carro de carro inclusive o carro com o meu carro colidiu uma pessoa faleceu e o meu carro deu perda total e Deus nos guardou de maneira soberana e depois de um tempo assim de entender o que estava acontecendo para onde Deus estava me levando surgiu essa canção quem pode livrar como um tributo uma gratidão a Deus por aquele livramento específico o A Único foi me dado a partir de um sonho que eu tive um sonho onde as pessoas cantavam em outra língua não sei se era hebraico se era língua de anjos e eu acordei com toda a melodia gravei no meu gravadorzinho toda a melodia e aí foi só a questão de ser sensível para perceber a letra fui encaixando a partir de um texto de Timóteo ao rei eterno imortal invisível como se fosse uma oração e você está se derramando e adorando falando quão grande é o Senhor na verdade a letra e como é precioso irmão foi uma experiência de perdão mesmo a alguém que ao meu ver cometeu uma injustiça comigo e me feriu bastante mas eu entendi que ele tinha suas razões também mas assim foi uma experiência de entender a importância do perdão e a importância da aliança no corpo no contexto de corpo de Cristo uma coisa que acho muito interessante também nas composições professor Bené como elas se encaixaram na vida de igrejas locais então assim como é precioso irmão Santa Ceia é muito é verdade a letra em si talvez o que estava por trás dela realmente reflete na liturgia do dia a dia talvez de um culto ou de uma igreja acho que a mensagem de fato que eu quero passar ao único geralmente é no momento de oração de quebrantamento que Deus traz as pessoas que começaram a cantar é muito interessante como o que veio o momento que você viveu é o que se reflete na vida da igreja quando você começou a cantar é bom você expressar isso por música porque você leva esse sentimento de maneira mais fácil digamos assim você falou uma coisa interessante que quando eu compus ao único eu não tinha ideia André ideia da repercussão que seria na verdade vocês podem até achar interessante eu compus e fiquei tocando só no meu período de oração nem pra igreja local eu ensinei fiquei ali e tal um dia um irmão chegou pra mim num ensaio disse você não tem uma música nova sabe que Deus tenha dado pra você eu falei cara tem uma música que eu estou cantando no meu período de oração me faz bem não sei se vai fazer bem pra igreja sinceramente sinceramente e quando a gente começou a cantar num ensaio já foi uma visitação e quando a igreja cantou foi um divisor de águas na nossa experiência lá em Goiânia comunidade evangélica de Goiânia 1986 31 anos atrás e foi assim realmente explodiu e uma outra coisa interessante como a gente tinha ali com a gente Silvério Pérez Márcio Pereira Alda Célia Kleber Lucas depois Ludmilla Ferber e então esse pessoal como se diz incentivado estimulado pela minha experiência também começou a compor sim e aí uma fonte jorrou de Goiânia e aí surgiu Coinonia foi aí que surgiu a gente vai lembrar do Coinonia algumas coisas eu vou pra um rápido intervalo na volta vou falar também o pastor Bené é coruja dos netos gosta muito o Tim enfim todos os filhos a gente vai falar um pouco sobre a família linda que ele tem também a gente volta já já não sai daí estamos de volta com o pastor Bené Gomes o pastor Bené além de ser um homem de Deus Deus deu a graça Deus deu a graça de fato que eu acho que uma coisa muito linda é quando os filhos e os netos conseguem enxergar o Deus do pai o Deus do avô e ele quer servir o mesmo Deus eu conheço o Timóteo muito bem e fomos muito próximos até enquanto eu estava na igreja nova junto com a esposa e os filhos ele está com três filhos agora três filhos o Romeu o Romeu foi o primeiro que vai fazer doze agora daqui a dois meses o Bento o Bento que veio depois vai fazer sete anos e a Paris já sete anos já o Bento meu Deus do céu eu lembro dela nasceu em 2010 e o último a Paris que acabou de fazer quatro anos gente dia 30 de abril agora fez quatro anos o senhor estava aqui no programa junto com o Marcos Salles aqui a gente fez uma surpresa e a gente mostrou até um vídeo dele batizando a filha dele eu falei momentos importantes no parto no batismo e entregar a mão da filha em casamento você fez isso já com os seus filhos cresceram no lar evangélico adoram a Deus hoje o Tim ele é líder também é o principal líder da Nova Ipanema como é que vê isso seus filhos entrando no ministério amando os netos vindo por aí também apaixonados por Deus é uma dádiva de Deus eu costumo dizer o seguinte que o maior evangelista evangelismo que uma criança pode ter é o testemunho dos pais é o exemplo dos pais não tem nada que evangelize aliás aliás se os pais não vivem o evangelho isso é um contra evangelismo os filhos vão ter dificuldade porque eles estão olhando muito mais aquilo que o pai a performance do pai ou da mãe no ministério na igreja os filhos recebem em casa diretamente então Suedna e eu sempre pautamos por ter uma vida cristocêntrica vivendo assim como Jesus sendo o centro mesmo e procurando buscar o reino claro com todas as falhas aqui não tem nenhuma super espiritualidade ninguém que é mega mega tá mas assim com muita simplicidade mas com muita intensidade nós vivemos em evangelho como o senhor conheceu a Suedna? como foi esse encontro de vocês? olha na verdade ela ela já era evangélica de uma cidade próxima a Goiânia né e de Anápolis mas ela foi fazer faculdade e fazendo faculdade alguém falou pra ela da comunidade e isso foi em 79 a gente casou em 82 então em 79 a gente começou ali uma amizade né uma coisa mais próxima depois a gente começa a namorar começa a ficar no eu então casamos em 82 final de 82 esse ano 35 anos 35 anos tem que ter uma festa muito grande e o senhor fez o casamento dos seus dois filhos é o Timóteo e a Maressa né ambos casaram no mesmo ano em 2005 foi um ano então o Timóteo casou em março foi um ano de grandes emoções uma descarga violenta aqui na emoção e e fui avô novo também porque eu fui avô dois dias antes de completar 46 anos eu costumo dizer que eu fui avô com 45 e o que é um avô com 45 né é um avô-lescente é um avô-lescente mas é bom acompanhar bem foi muito legal o Romeu então que é o que ele é o neto mais é o primogênito 12 anos tem três do Timóteo e dois da Maressa aliás só tem uma menina viu só tem a Paris de menina porque Romeu, Bento, Paris Samuel e o Lucas são da Maressa e tem a Samara que ainda está solteira e está livre está tranquilo a gente não está ela não está com nenhuma pressa nem a gente não estamos com nenhuma pressa os irmãos os irmãos casaram muito novos né eu quero lembrar um pouco do Coenonia Coenonia marcou acho que a vida de todas as igrejas enfim a gente tem um vídeo na volta a gente vai conversar um pouco e cantar algumas coisas do Coenonia maravilha esse aqui é o Ministério Coenonia de Louvão com a música Águas Profundas veja só águas que limpam e curam águas que trazem a restauração ao meu ser eu quero te olhar no teu rio Senhor nas águas do teu altar quero ver todas as fontes do teu amor águas profundas águas profundas águas profundas do meu ser eu quero mergulhar no teu rio Senhor nas águas do teu altar quero beber das fontes do teu amor águas profundas águas profundas águas profundas enchendo o meu ser André, eu me lembro de uma coisa se você permite esse CD Incendiando Corações que tem essa música Águas Profundas nós tínhamos o Ministério Coenonia tinha um contrato com uma gravadora e a gente gravou o terceiro trabalho e eu já tinha renovado o contrato já havia sido renovado o contrato do Ministério Coenonia com essa gravadora para pelo menos mais três trabalhos e aí o último trabalho que a gente fez com eles desses três não estava vendendo tanto a coisa não estava indo como tinha sido o anterior o vinho novo tinha explodido e eu estava orando em casa eu falei poxa Deus ajuda-nos a vender nós precisamos vender vender aí o Espírito Santo falou assim Bené, deixa eu te falar uma coisa eu não te chamei eu não te chamei para vender CDs nem para gravar CDs eu te chamei para compor canções para incendiar corações sabe se vai gravar e se vai vender é consequência cara aquilo foi muito significativo para mim e até muda a perspectiva entendi o que a gente está fazendo entendi naquele momento que Deus estava trazendo uma outra direção para o meu ministério conversei na gravadora eu rescendi o contrato sem nenhuma multa graças a Deus porque era estratosférica era uma coisa muito alta e começamos um novo caminho a partir daí sabe de incendiar corações sabe se vai gravar se vai ter dinheiro se vai vender cara Deus nunca vai deixar faltar nada para a gente Deus é um Deus de abundância eu quero agradecer a gente já tem dois minutinhos eu vou pedir uma música a mais recente tem alguma composição mais recente porque aqui no André inverno, verão outono, primavera a gente está agora não sei se tem do inverno mas do outono deve ter alguma coisa aí em mente eu quero agradecer já agradecer também a sua audiência que está nos assistindo a gente vai terminar ouvindo o pastor Bené Gomes Estou aqui Vem te adorar Senhor Te oferecer o meu louvor e me render com gratidão pertenço a ti Jesus Toma o teu lugar em meu coração em meu coração Toma o teu lugar em meu coração em meu coração